Eu acho que é muito bom primeiro eu vi ketchup depois eu vi salve agora não é ketchup velho caralho E ai 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 deixa aqui kit scan, ah tá de orgulho também o cara tá de orgulho e uma espada de iron aí fode o cara matou mais um o cara matou 11, ele tem 11 o cara matou mais um